A CIDADE NO BRASIL 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 GALERA Estou fazendo esse projeto aqui agora Aqui é o famoso Mais uma vez galera Vou fazer esse projeto para quem tiver na internet Aprender e apresentar Muitas vezes O pobre pai de família Tem um controle remoto, televisão Aí na bodega é 5 reais, 8 reais Porque tem que comprar duas pilhas Aí mais uma vez Deixa de tirar do pão Das contas Para gastar Aí eu vou ensinar a vocês Como Como fazer um sistema Para toda vez que ele for comprar agora Ele não comprar mais duas pilhas Apenas uma Que é o famoso Jowley Chief Ladrão de Jowley Para você ver Existe esse sistema Mas ele não faz por controle Por que? Porque o anticristo Eu sempre falo aqui E vocês duvidam Ele quer fazer Obrigar você a comprar duas pilhas O sistema aqui Funciona apenas com uma Se embutir dentro Um Jowley Chief Que dá para embutir Mas ele não quer Ele quer que você gaste Comprando duas pilhas Para tirar mais uma vez Da sua boca E dar para a boca deles Do filho deles Mais uma vez O seu filho não toma café da manhã Não come bacon Presunto Não come hambúrguer do McDonald's O seu filho não come Mas você vai dar para o deles Por causa disso Então eu estou aqui É para fazer isso Para ajudar você Que não sabe Não entende E não adianta Eu fazer isso E postar na internet não Porque eu também Vou dizer para as pessoas Aonde eu moro Porque tem gente Que não tem internet E não vai ver esse vídeo Não vai ter conhecimento E aí como é que a pessoa Vai aprender Se tem gente Que não tem acesso A internet Então a gente tem que ir lá E dizer Eu posso fazer um sistema Que aí você não vai comprar Mais duas pilhas Vai comprar só uma Vai gastar um pouco aqui Vai Mas compensa Eu só trabalho com o que compensa Eu não trabalho com furado Ou com enganação Eu só trabalho com pontos Então é o seguinte Ele vai gastar aqui Um transistor Ele vai precisar aqui De um transistor 2N394 Para quem quiser ver Aqui o sistema O ladrão de joule É uma É uma pilha Que era duas Mas agora vai ser só uma Aí você vai ter Uma bobina De toroide de ferrite Com dois fios Com dez voltas Aproximadamente Representado pelo fio Vermelho e azul Aí um lado Entra e um lado sai Desse lado aqui Que entra Atenção Você vai colocar Atenção Atenção